11 horas e 6 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai falar de Rei da Selva! Solta a vinheta aí, Cris! Rei da Selva, com o BAT 4 Dessa vez não explodiu nada, quebrou o vidro no final, hein? Eu tô só de olho em ti, viu, Cris? E olha só, eu tô recebendo aqui o Thiago Belo, que é especialista em Jiu-Jitsu, já é detetor de um cinturão no Big Way Fight E ele vai disputar com um oponente que tá aqui também, que daqui a pouco vai conversar conosco ali com o Amaral Augusto E vai disputar o cinturão do Rei da Selva, vambora saber um pouquinho do Thiago, tudo bom, Thiago? Tudo bom! Há quantos anos você luta Jiu-Jitsu? Eu já luto desde os 18 anos A categoria até 61kg, categoria galo, né? Tá dentro do peso? Positivo Já hoje, já tá dentro do peso, você tem que perder alguma coisa? Ah, algumas, uns 2kg só 2kg, pra quem já veio pra cá pra perder 10kg, esse aqui é de fé, viu? Tranquilo Como é que tá o treinamento? Tá forte? Tá forte, tá forte, tô focado no que eu vou fazer Ok, vambora ver um pouquinho dele? Bora Você que tá aí em casa, vamos ver o treinamento do Thiago? Coloca aqui Fazer uma luta boa, né? Que é o meu terceiro evento que estou lutando Nos dois eventos que eu lutei, não me dei muito bem, mas no terceiro eu procuro fazer um bom espetáculo Eu cheguei a primeira vez na academia, né? Eu olhava assim, os caras assim, tudo grandão Os caras tudo macetão, né? Aí vi os meninos treinando, o moleque dando pau nos caras Os pequenininhos, tava tudo da orelha estourada Eu falei, então pronto, pra ser grandão pra mim, não tava olhando nada Aí vou ficar esperando a gente até hoje E o povo é emocionante, né? Porra, disputar um cinturão, acho que é o povo que a gente consegue disputar, né? A gente pensa mesmo na categoria Muito forte Olha, guerreão, é o seguinte Bota pra treinar que eu tô vindo forte Falou? Que piafa na veia Ele vem treinando muito tempo, até mesmo sem ter luta casado, o Belo vem treinando Então a preparação do Belo, só falta a gente casar mais ali a parte de trabalho de defesa de queda E o meu trabalho psicológico, eu tenho certeza que até no dia da luta o Belo vai estar preparado e vai trazer esse cinturão pra academia alta Aê! Agora você topou ali num assunto importante, você falou ali de gente muito grande Você quando vai pra luta vê gente muito grande, com a areia toda estourada, que é a característica do jiu-jitsu, né? E aí, quanto maior o tamanho, maior a queda? É, assim, eu vou mais assim pra parte técnica, né? Porque hoje em dia a luta tá muito avançada, hoje em dia mas o tamanho não conta mais Não conta o tamanho? Não, não Além do jiu-jitsu, você tá colocando em foco também em qual arte pra poder lutar lá no dia com ele? Do boxe, do boxe e na parte da luta olímpica, né? Que é no chão, tem o caso ali pra pegar isso Isso Ok, Thiago Belo dizendo que vai arrebentar aí, viu Amaral Augusto Vamos ver agora o Hélito, é contigo Amaral Muito bem, está ao meu lado o Hélito Santos, que é o adversário nessa luta que vale cinturão O Hélito que vem de sete vitórias seguidas É um excelente retrospecto, Hélito E principalmente, Marcelo Asmar, entre 17 lutas ele só teve até agora três derrotas Isso é bacana, viu? É uma preparação, e tanto eu fiquei sabendo que no primeiro Rei da Selva você, por exemplo, nocauteou no primeiro round, meu amigo Como é que faz pra manter esse ritmo de luta? Fale pra mim Pra manter isso, eu vou treinando todo dia, diariamente, de manhã, tarde, noite, isso aí E é esse treino que a gente vai acompanhar agora aqui em detalhes na tela do programa da comunidade Rei da Selva Combat, Hélito Santos Cara, minha preparação está excelente, eu estou só na reta final já, estou treinando três meses pra essa luta já De manhã, estou treinando, estou malhando, estou fazendo preparação física De tarde, estou fazendo boxe, de noite, estou fazendo trocação e Muay Thai Eu quero lutar MMA, o caso da minha família, quero dar um sustento melhor pra ela, pro meu filho, pra minha filha Da minha luta, cara, eu espero dar o meu melhor Porque já vim treinando três meses pra essa luta aí e tal E eu vou dar meu máximo nessa luta Não importa se eu ir no chão, na trocação, eu vou dar o meu melhor lá dentro Eu quero dar o meu adversário aí, ele pode treinar, porque eu estou treinando já há três meses pra essa luta E eu quero a minha torcida, ó, minha torcida desista, porque aqui, ó, não é só uma academia aqui, é uma família aqui A parte da manhã, ele está se preparando na parte física dele, né, pra se fortalecer A tarde, ele está fazendo uma movimentaçãozinha de Wesley E à noite, oscilando, um dia sim, outro não, é MMA E a gente está fazendo um trabalho muito forte com ele É de Muay Thai, né, que é a parte de luta em cima Ele espera ser o forte dele, que é entrar na luta e finalizar logo Vem, tá aí o Helio, tô treinando, rapaz, eu gostei Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte No momento em que você vai pra uma batalha como essa, pra uma luta importante que vale cinturão O Rei da Selva é Combat 4, que é um evento muito importante Você traça a estratégia de luta antes de entrar no autógono, é lá dentro mesmo No momento do primeiro round que você diz, não, eu vou partir pro nocaute, eu vou partir pra trocação, pra finalizar Como é que é essa estratégia? É antes ou é no momento em que começa a luta? É antes que os professores dão, fazem uma estratégia pra mim e tal Eu tenho que seguir em frente com essa estratégia Nunca eu saio da estratégia, sempre na estratégia é certa E qual que é a estratégia pra essa luta aí? Ah, vai dizer pra caramba Gostei do sorriso, velho, gostei do sorriso Esse aqui é o Héctor Santos, vem de um retrospecto bacana Sete lutas, sete vitórias consecutivas São 11 horas e 14 minutos Eu falei que essa luta vale cinturão E quem tá aqui comigo é o Sami Muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo Essa semana você hoje veio de amarelo Gostei, é uma cor que muito me agrada Afinal de contas, realça a cor do cinturão Bom dia, Sanderson Bom dia, bom dia, Amaral Bom dia, Márcio Bom dia a todos os telespectadores, né? Estamos na reta final, tá aqui o cinturão em mão, né? Dois atletas de ponta, o Belo O Héctor, o Santos também Dois atletas aí que vem na 61 Representando bem também, não só aqui na cidade, lá fora também, né? E de antemão, tamo aqui o cinturão Esperando entregar aí Vamos segurar direito aqui Que o negócio é bonito, Marcelo Vou até soltar essa papelada aqui Cinturão feito com bastante carinho, né? É a primeira disputa de cinturão de 61 Amaral Legal Vai ter que bater em alguém, Amaral Pra tu poder levar esse estilo, hein? Eu bato num prato ali Rapaz, o negócio é... Bato com o garfo no prato, né? Mas olha Bacana, hein? Bacana 61, muito bem acabado E isso aqui, na verdade, o que a gente fala quando a gente vê um cinturão desse Isso aqui representa o objetivo de cada atleta Que treina como você acabou de ver aí nos vídeos Com muito afim, com muito empenho É a profissão desses rapazes hoje E que tem nesse evento aqui, olha O Rei da Selva, que já está na quarta edição Isso significa credibilidade Tem nesse evento a possibilidade de mostrar ainda mais Aquilo em que eles são especialistas Neste caso aqui, o Muay Thai, o Jiu Jitsu e outras artes marciais que juntas Ajudam essas pessoas a fazer um grande espetáculo Bacana, hein, Sam? Gostei aqui do cinturão E olha, o pessoal está interessado Olha ali pra ele Ele está com o olhinho brilhando Ajudando-se, vendo ali na TV Eu olho aqui pro Hélito Ele está só abicorando, como a gente diz, né? Meio desconfiado assim de campo Mas está de olho nesse cinturão Chega pra cá, Hélito Chega pra cá também Marau, rapidinho, antes da gente fazer a encarada aqui O Sam quer falar de uma coisa muito importante, né, Sam? Que é a questão do treinamento de primeiros socorros Para as academias que fazem esse tipo de luta lá, né? Como é que é isso? Bem, galera O Rei da Selva, né? Sempre, cada evento, cada edição A gente tenta ajudar o pessoal da luta Os professores, né? Os amantes da luta E nessa edição, no dia da pesagem A gente vai fazer um curso voltado para os professores, né? De primeiros socorros A inscrição é grátis Só que são pra selecionar as pessoas, os professores, tá? Vai ser pra poucas pessoas Por causa da quantidade e o tempo que nós não temos Junto aí com o pessoal da Laura Esse é o doutor Amaral Obrigado aí pelo carinho Por acreditar no nosso trabalho Tem pessoas envolvidas Top demais, doutor Amaral E a gente vai estar selecionando esse curso aí E no dia do evento Aqueles que foram ok Que passou tudo direitinho no curso Vai receber o diploma Bacana Deixa eu te falar uma coisa Que a gente vai transmitir isso ao vivo Lá da quadra da Aparecida Aqui no programa agora, viu? E eu não tô falando Que vai ter transmissão ao vivo Nossa equipe vai estar lá É isso aí, galera Já convido a todos a participarem da pesagem Às 10h30 da manhã, né? Na sexta-feira Na quadra de escola da Aparecida, tá? No dia 28 Na sexta-feira, tá? E depois da pesagem Já vai haver o curso Sendo que Pra participar do curso Tem um número aí No cartazinho Vocês vão pegar o número E ter informações Pra poder a gente passar pra vocês aí Olha, eu tô com o ingresso aqui na mão É um par de ingressos aqui Que o Samo trouxe Rapaz, eu gosto é assim Acabou que o Promete Acabou que tem que cumprir aqui no programa E esse par de ingressos Eu espero que os lutadores concordem A gente escolheu ali Um curuim, rapaz Que parece que tem talento na luta Coloca no geral aí, Cristiano Loureiro Que é pra nossa banca examinadora Aqui avaliar se o curuim Vai com o pai dele Acompanhar o rei da selva Vai ou não vai, pessoal? Cabe? Rapaz, eu também achei Olha, eu também achei A promoção foi feita Olha o seu carinho Lá do outro lado Tu tá vendo só o pessoal Enviar, rapaz Tu vê Um monte de fotos Tu assistiu o programa ontem, né? A gente ainda conseguiu Colocar um bocado aqui no ar Pra ver como... Agora eu queria que tu lembrasse O preço do ingresso É dia 29 Na quadra da Aparecida Esse curuim aí já ganhou E vai junto com o pai Já ganhou e vai junto com o pai É, porque merece Você tem pinta de lutador, viu? Verdade O valor do ingresso Meia, 40 reais cadeira A VIP tá 70 Ainda tem alguns camarotes Também a ser vendido, né? E a gente fica feliz De ver as criançadas, né? Botando ali foto, né? Com ó... Cheio de charme, né? E quem sabe Eu creio que deve ser Um lutador já de jiu-jitsu, né? E já deve praticar Alguma arte marcial também Um bui-tai, um boxe E quem sabe Um futuro lutador Do rei da selva também, né? E que tem nesses lutadores aqui Ídolos? Ontem a gente teve a oportunidade De mostrar aqui um card Que tinha um lutador Que se inspirou No outro lutador Que é especial Que é o filhão, né? Que bacana, né? Ver o ídolo ali E ver também o fã Se juntando aqui Se encontrando E formando um card E uma luta Isso é muito bacana Pro esporte amazonense Que tem tido na luta No mui-tai No jiu-jitsu E em tudo isso reunido Que é o MMA Por meio de um evento como esse A possibilidade de mostrar o valor Amaral, me lembra muito isso aí O dia da luta Das duas lutadoras Que são as únicas mulheres A dupla que vai lutar aí também Lá no rei da selva Que é a Kellen e a Carol E no final do intervalo aqui A Kellen puxou a Carol aqui E disse Negócio de A gente só disputa aqui No octógono Fora da Todo mundo é amigo Não tem esse negócio não E fez questão de bater uma foto Com a Carol Com todo mundo que estava aqui Então isso é importante Porque a luta É só lá dentro do octógono Fora é disciplina É responsabilidade E respeito Isso tudo a gente aprende também Na prática do esporte É verdade Hoje existe mais profissionalismo Dentro da nossa arte Que cresce no mundo todo Fora da luta Todos são amigos Cada um A maioria dos atletas Tem que torcer Para não ser machucado Para que no outro dia Possem trabalhar Para tentar levar o pão Para casa Isso é muito bacana Temos aqui dois lutadores Marrento hein caboclo É marrento Estou só de olho aqui Está aqui o outro lutador Está na hora da encarada Tota o card na tela aí Cristiano Enquanto eles se preparam Para a encarada 11 e 20 Rei da selva Combat Eliton Santos E Thiago Belo Aqui no programa Agora disputa De cinturão Podem se encarar Aqui nos meus dois Tradicionalmente Na tela do agora Obrigado Sammy Pela participação E mais este card aqui Mostrado com exclusividade Na tela do programa Agora no SBT Na TV em tempo Rei da selva Combat Para você que acompanha Na TV E na internet Na tela do agora Até já E na tela do agora 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 E na tela do agora